Coma sua pizza. Tome suas fichas. Oh, que chique. Que bom que eu vim com o apetite. Você é fabulosa. Bridget, cumprimenta ele. Você é tão baixinho. Não, eu quis dizer pra elogiar ele. Mas ele é baixinho mesmo. Poppy, ajuda ela. Seus olhos são... Eles são... Suas... Orelhas... Seus olhos... Orelhas... Nariz! Pescoço! Pele, pescoço, orelhas, nariz, rosto... Tá tudo bem? Dentes, dentes... O que é isso, garota? Você tá zombando de mim? Seus olhos... São como... Dois lagos profundos. Tenho medo de... Se mergulhar... Nunca mais voltar pra respirar. Nunca mais voltar pra respirar. E o seu sorriso... Ele ofusca até o sol... Que se recusa a sair de trás das nuvens. Sabendo... Que não brilha tanto assim... Eu... Meio que tenho um sorriso bacana, não tenho? É... Tem sim. Eu não acredito que vou dizer uma coisa. Gente, ela se rebelou. Mas... Estar aqui com você hoje... Me faz acreditar que... A felicidade é possível. Uau... E é! A felicidade... Está bem mais perto do que imagina. Está bem aqui. Hum... Que bonito eu acho. O que você acha disso? Kreek? Eu sabia que ele estava vivo! É! Eu sabia que ele estava vivo! É! Oh, caramba! Ah! Você falou... Um... Eu estou guardando ele pra uma ocasião especial. Ah! Ajuda! Diga-me, Lady. Você vai na festança do Trostício? Dá! Eu vou servir? Dá! Dá! Vou ser servida! Você sabe. Vou me esbaldar. Pode ter certeza que vai! Porque você estará lá como minha acompanhante. Jura? Desde que você aceite? Sim! Enquanto isso, a gente devia dar outro jeito de... Abrir o apetite. Ah, é? Qual é a sua sugestão? É... Rápido! inderstand! É... Não tem tempo de... Enquanto isso! Contra o pará! É... 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 Majestade! Parece que está tudo... Bem... Uh, está! Conheça a adorável Lady Glitter Sparkles. Hum... Você está me lembrando alguém. Ela será minha acompanhante. Oh, entendi. Por um instante eu tive medo que tivesse... mudado de planos. Isso não será problema, Alteza. Eu vou mandar minha ajudante de cozinha inútil preparar outro lugar à mesa para a adorável Lady Glitter Sparkles. Põe o lugar dela ao lado do meu. Eu quero ela do meu ladinho... Ei! Lady Glitter Sparkles! Lady Glitter Sparkles! Vejo você no traustício, tá? Ah! Ah! Eu já estou com saudade. Au! Tchau! 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 Tchau, tchau.